J Lucas Beach produziu, feita pra tu ver Eu não sou bandido e nem faço rastão Eu não sou maloqueiro e passei na televisão O leuzinho do shopping, meu irmão, meu maior B.O. Se liga a carte no Sérgio Dionísio, pois eu só ando só Sou tranquilidade, sou mais um pai de família Só fui dar o colé no shopping, não fui arrumar, brincar Eu não sou bandido e nem faço rastão Eu não sou maloqueiro e passei na televisão O leuzinho do shopping, meu irmão, meu maior B.O. Se liga a carte no Sérgio Dionísio, pois eu só ando só Sou tranquilidade, sou mais um pai de família Só fui dar o colé no shopping, não fui arrumar, brincar Eu não sou maloqueiro não, pô Eu não sou maloqueiro e passei na televisão O leuzinho do shopping, meu irmão, meu maior B.O. Se liga a carte no Sérgio Dionísio, pois eu só ando só Sou tranquilidade, sou mais um pai de família Só fui dar o colé no shopping, só fui dar o colé no shopping, não fui arrumar, brincar Eu não sou bandido e nem faço rastão Eu não sou maloqueiro e passei na televisão O leuzinho do shopping, meu irmão, meu irmão, meu maior B.O. Se liga a carte no Sérgio Dionísio, pois eu só ando só Sou tranquilidade, sou mais um pai de família Só fui dar o colé no shopping, não fui arrumar, brincar Eu não sou maloqueiro não, pô Eu não sou maloqueiro não, pô Eu não sou maloqueiro, dá as olhinhas na voz Aquele jeito, copia com esse lançamento Oi, esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando